Hoje antes de falar-vos de uma dica que me ajuda a organizar o meu tempo e a que os meus dias sejam muito mais produtivos. Sejam dias de trabalho ou sejam dias de folga. E é muito simples e é fazer uma vista de tarefas. Tão simples que chateia. A verdade é que tem-me ajudado muito a não procrastinar e a manter o foco nos meus objetivos. Principalmente nos dias de folga que dependem inteiramente de mim. Não quero chegar ao final do dia com a sensação de não fazer nada. Eu escrevo tudo, quer dizer, quase tudo. Sejam objetivos de trabalho, sejam tarefas domésticas ou então hobbies. Por isso não tenho que estar constantemente a lembrar-me daquilo que tenho para fazer. Se não conseguir fazer tudo aquilo que eu tinha planeado, vou passando para o dia seguinte até realmente concluir esta minha dica. Façam uma lista de tarefas, planifiquem os vossos dias e as vossas semanas e vai ser muito satisfatório chegar ao final do dia com muitos cheques feitos. Obrigada, protejam-se e fiquem bem.